É, passamos por um lugar muito bonito aí, vou deixar na timelabs pra vocês verem. E agora aqui tinha uma placa sobre Newquem e região da Patagônia, aí girou a foto. Inclusive aí, segue lá no Instagram, catarinenses, que vocês vão ver a foto lá no destaque. E aí os próximos rolês vocês vão ver mais ao vivo. Aqui eles chamam de pedra da águia, era um local bem diferente, assim, com umas rochas, aqui oposto, né? Vamos ver se vai dar pra vir aqui na GoPro. Mas enfim, é mais pedrona grande, cara. O tamanho das casas, assim, é um até maior que as casas. Cheio de deformidade, assim. Muito curioso, né? Essa é a casa, é isso mesmo. Depois de muitos quilômetros, sem ver ninguém, né, de morador, mas aí já passou todas as casas, ó. Gomeria. Gomeria oficina. Gomeria? É. Acho que é a história aqui, não. Tem um monte de pinela na frente, ó, uma bolancharia pra fazer. Bef. Mais um posto. Isso aqui não demorou tanto pros postos, né? Então daria pra abastecer aqui. Não, daria pra abastecer aqui, arrumando. O tanque tava cheio. Precisava ter gasto. O peso argentino, já que a gente tinha que pagar no dinheiro, lá não aceitava cartão de crédito. Quanto tempo do destino? É, 300 quilômetros. 300 quilômetros? 300 quilômetros, é. 300 milhas, por esse tempo. 600 quilômetros, por esse tempo. E... 6 horas e meio. 6 horas de estrada. É, tamo chegando, graças a Deus. Ah, agora tem vários postos. Tem três postos aqui, né? Outra vez do outro. Até que pode, né? Passa quilômetros, quilômetros, sem nenhum posto aí. As marcas mais conhecidas estavam na direita, né? Ah. Rota 32, barilhagem, 397 quilômetros. E aí, quantos lugares são? 4h25 no meu celular. Ou seja, a gente vai chegar de dia. Que anoitece aqui nove e meia. Falando que horas lá? 11 horas. No Chile. 11. 11 horas. É, talvez a gente pare pra ir amanhã cedinho, né? Ver durante o dia. É, eu acho que vai ficar quase na fronteira de dia, talvez. Mas até dá pra passar a fronteira à noite mesmo. Não, a questão é o dos caminhos, né? Talvez seja um caminho bonito, né? Ou a gente pode também voltar de dia, né? É. E aí, parece que é o da tarde. E aí, que para o nosso lugar.